Eita, eita, venha garota, venha, nossa é bonita Eita, na pontinha, na pontinha, na pontinha Ai, ai, calma garota Calma Tá na mão Já sou escapuliu Ai, a bichinha São escuras elas Vai-se embora garota Vai-se embora Vai-se embora É grande É grande É grande Tá tomando linha demais Nossa senhora Onde é que você foi parar filha? Onde é que você foi se enviar? Caramba Será que escapou, velho? Tomara que não tenha escapado Opa, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Caramba Tá tomando muito ali ainda Tá aí, tá puxando Tá puxando, tá voltando Tá voltando O ideal seria Eu Paz Tirar ela Esse tronco Que tá enroscado Eita Só não na cima da minha vara Eita Tá vindo, tá vindo Tá voltando Nossa, é grande Rapaz É grande A traíra é grande Uh, que lapa Que lapa de traíra Vem garotana Olha onde ela botou a isca Olha onde ela botou a isca Grande, grande, grande Grande, grande, viu Não Olha como ela é Gorda Muito grande Muito bonita Vamos soltar Se a cama, se a cama Ah, não me molha Show 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 de bola Não pegar mais Um Vou pegar mais Um 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 E aí E aí E aí E aí E aí Chegou também Fica feliz que tá Fim das fotos Ficou maior ainda Que loucura cara Olha que lindo Ai, vou embora galera O último arremesso aqui que não funcionou não viu Pegou Falei que não tinha funcionado Pegou um trem grande viu, uma traíra grande viu Para quem não tava funcionando É uma traíraça Nossa Que linda Que linda Que linda Olha Olha o tamanho Que lapa de traíra Não tô nem Vai simbora garota Show 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 Se eu consigo filmar melhor Se eu consigo filmar melhor Olha ele aqui Olha lá os mitos Olha lá os mitos Que massa Desce Desce lá em baixo Desce que ele não Vamos lá Viu Nossa senhora Que isso Tucunareu é traíra Se for traíra é boa viu É traíra rapaz É traíra e é braba Ah Que azar brother Vamos ferrar melhor agora e ver se segura Segura porque é traíra grande Bonita 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 Traíra grande E aí Garota Ixi tá com a boca fechada igual Como é que eu vou pegar você E abriu a boca Abriu e fechou de novo Deixa eu passar o alicatinho Deixa eu passar o alicatinho Linda traíra rapaz Olha que lindona Olha que lindona Deixa eu fazer isso Lindona Vai simbora garota Vai simbora garota Valeu Show de bola Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Nossa senhora! Nossa, bonita! Bonita, traíra! Calma garota, não vai para o meio do mato não, que você se escapou ali! Já escapuliu? Não, está ali ainda! Estou te vendo! Só esperando a hora para me lascar! Eita, calma! Bonita, bonita traíra! Está lá na mão! Não adianta se elas caem não, filha! A gente não é! Vamos embora! Tchau garota! Tchau! 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 Tchau!